Mobilidade urbana é tudo o que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação. Programa vencedor do nono prêmio EPTC de Educação para o Trânsito. A cidade de Porto Alegre, assim como outras capitais do país, cresceu com a concepção de que o carro é que tem a preferência. TVR Repórter, quinta, onze da noite. Tchau.